Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marquinhos Carvalho e no canal eu falo sobre assuntos diversos. O que me der vontade eu estou fazendo, mas faço vídeos de desafios, tags, vlogs, vídeos de opinião, entre outros. E é nesse meu canto da internet que eu mostro a minha vida pra você. E o meu trabalho aqui é fazer você se divertir e dar risada, fazer o seu dia melhor. E espero que eu atinja esse objetivo com você. Então se inscreva aqui no meu canal pra gente fazer parte disso tudo juntos. E claro, você pode mandar a sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Pode mandar lá que eu vou ler, responder e vou fazer o vídeo que você quiser. E espero que você tenha gostado do meu canal. E é isso, um beijo e até mais.